Antes de conversarmos sobre o cenário no leste europeu, na Europa, os exercícios que estão sendo realizados na Europa e futuramente, muito possível, na Rússia, vou lançar uma pergunta para vocês, quero que vocês sejam realmente coerentes e verdadeiros. E podem deixar aqui no comentário do vídeo, vocês acreditam que se Donald Trump estivesse no poder, vocês acham, vocês acreditam seriamente que este conflito no leste europeu, na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, estaria em curso? E também, se ele estivesse no governo dos Estados Unidos, como presidente americano, e uma guerra pudesse chegar, eclodisse aí na Ucrânia, como ocorreu no governo Biden. E vocês acham mesmo que ele iria intervir ou ele iria ficar sentado esperando um desfecho grave, como essas ameaças por parte de Putin e também por parte dos americanos e dos europeus, de um ataque nuclear, de uma guerra nuclear, de um apocalipse, de um, na verdade, armagedom, como Biden descreveu. Ou ele iria intervir, ele não iria enviar armamentos para a Ucrânia, ou ele realmente sentaria na mesa de negociações com Putin, bateria na mesa e falaria eu prefiro tomar uma vodka do que tomar decisões para guerrear com os seus cidadãos, as suas tropas, com você, com o seu país. Eu prefiro tomar uma vodka aqui e assistir um bom futebol americano ou um bom jogo de beisebol ao seu lado do que estarmos aqui vendo atividades pirotécnicas de bombas, de efeitos que causam muitos danos em infraestruturas, em civis, em escolas, em crianças, em hospitais. O que vocês acham? Escreva aí no comentário, eu quero ler cada comentário de vocês, quero ver o entendimento de vocês dessa geopolítica e que eu até posso estar dando uma ajuda para vocês. Eu publiquei um vídeo em relação a isso dias atrás, falando se Trump estivesse no poder, existiria uma guerra em curso, a possibilidade de uma guerra realmente seria muito... as chances de uma guerra seriam altas, seriam baixas, Trump iria intervir. Eu já fiz o vídeo, então vocês podem ir lá, assistirem e ver, realmente tirar uma conclusão, se vocês acreditam nisso. Vamos lá então, conversar um pouco, muito que brevemente, hoje é um vídeo bem mais tranquilo, do ponto de vista de minutos, mas com um tema de alta complexidade. Mas vai ser breve, prometo. O Washington alerta possível teste nuclear da Rússia, um erro de interpretação pode desencadear um ataque dos Estados Unidos. Vamos lá. Esse artigo, ele fala que, em meio aos exercícios anuais conjuntos nucleares da OTAN, o Washington alerta possível teste nuclear da Rússia e mostra os riscos da conduta dos russos. Rússia pode estar próxima de realizar testes com mísseis do quadro das forças estratégicas nucleares. Não se sabe ao certo se haverá testes com o GIVAS, mas, segundo Washington, as possibilidades são altas nos próximos dias. Vamos conversar sobre isso, vamos lá. O possível movimento russo veio a partir da acusação do Kremlin da violação da OTAN em relação ao tratado de proibição completa de testes nucleares, o New START, com as manobras iniciadas na segunda-feira, 17 de outubro, uma vez que envolve, em alguns exercícios, tanto Estados com bombas atômicas quanto outros que não possuem esse tipo de armamento. A aliança iniciou nesta semana, na segunda-feira, 17 de outubro, suas manobras anuais de dissuasão nuclear, que durarão até 30 de outubro, envolverão 14 Estados-membros. Exercícios nos quais não serão usadas armas reais, é claro, buscam garantir que a dissuasão nuclear permaneça segura e eficaz. Ou seja, vamos lá. Vamos voltar aqui nesse ponto. O possível movimento russo veio a partir da acusação do Kremlin da violação da OTAN em relação ao tratado do New START. Quando que veio isso daí? Essa acusação, ela tem fundamento, tá? Não estou aqui sendo advogado da Rússia, mas ela tem muito fundamento. Por quê? O tratado do New START, que é de não proliferação nuclear, entre Rússia e Estados Unidos, e também questões de fiscalização, de vigilância, se um está cumprindo os acordos e se o outro também está cumprindo, como que está a manutenção desses equipamentos, como eles estão sendo empregados, se eles estão, o quê? Sendo reduzidos aos poucos, conforme o tratado do New START, e quando que ele foi assinado. Ele tem uma sequência histórica lá na época de Obama, na época de Trump, que bateu muito de frente com o New START, e logo que o Biden pegou o governo em janeiro de 2020, perdão, em janeiro de 2021, ele já foi com tudo e já fez uma extensão do tratado New START em janeiro do ano passado, para, por quê? Porque o New START estava vencendo, ele expirava em 5 de fevereiro do ano passado, então ele precisava, as duas partes, estender esse acordo por mais 5 anos. Isso é normal, isso, ou seja, faz parte dessa diplomacia entre as partes em relação a esses cuidados com armas nucleares. Foi assim na época de Obama, na época de Trump e agora com Biden. Só que, ao passo em que você realiza um exercício como esse, que os americanos e os europeus, junto na OTAN, estão realizando neste exato momento, lá na Bélgica, no Mar do Norte e no Reino Unido, eles estão colocando Estados-membros que não possuem armamentos nucleares. E isso fere, consideravelmente, tratados, o tratado TNP, de não proliferação, e também o tratado de proibição completa, New START, que faz um controle dos equipamentos que são utilizados por esses dois elementos, Estados Unidos e Rússia. Então, você está dando contato para que outras nações, por exemplo, vamos lá, colocar aqui de forma muito simbólica, Noruega, que não possui armamentos nucleares, está tendo contato com esses equipamentos. E, de certo modo, isso é perigoso, porque os acordos que foram firmados pelos políticos, pelos formuladores políticos da Rússia e dos Estados Unidos, não permitem que possa ter um processo de troca desse conhecimento de produzir, por exemplo, uma bomba nuclear, de manipulação, de montagem, até mesmo de manutenção. E não é o que está acontecendo. Então, a Rússia, de certo modo, ela tem razão disso. E, do outro lado, os Estados Unidos também têm razão de questionar a Rússia nessa questão. Por quê? Vou até questionar isso mais à frente, mas a Rússia, ela tem sim o direito de exercer esse tipo de exercício. E os Estados Unidos também têm junto com seus parceiros. Só que não dá a possibilidade deles se encontrarem com equipamentos nucleares, como está acontecendo nesse momento. E esse exercício que está ocorrendo lá na Europa é um exercício muito importante, é um exercício que ocorre anualmente, que é o Steadfast NUM. E ele, é claro, que envolve ali dezenas de militares, dezenas de nações para fazer uma contenção e dissuasão nuclear frente a uma ameaça, por exemplo, como a Rússia. E aqui, quando ele coloca que esses exercícios, dos quais não usam armas reais, isso é verdade, não vão usar armas nucleares, vão usar equipamentos, por exemplo, que têm capacidade de carregar ogiva. E aqui, há um outro ponto. Caso testes russos ocorram e Estados Unidos não sejam avisados, conforme as resoluções do Acordo New Start, pode direcionar uma interpretação errônea dos americanos e da UTAM, que poderão agir contra a possível agressão ou teste. Finalizando ainda aqui, no entanto, o chefe da delegação russa em Viena, responsável pelo controle de armas, Konstantin Gavrilov, considera que a UTAM violou o tratado porque envolve tropas e países sem armas nucleares, como havia dito, agora de pouco, que compartilharam códigos, senhas e aeronaves de suas horas, de suas vivas. Por exemplo, os bombardeiros B-52 ou até mesmo aqueles bombardeiros, por exemplo, o B-21, Raider, perdão, o B-2, Raider, entre outros equipamentos que carregam esse tipo de núcleos atômicos, núcleos, equipamentos nucleares. E continuando, os exercícios estão ocorrendo desta vez na Bélgica, como havia dito, e tem ali a participação de 60 aeronaves. E o propósito fundamental da capacidade nuclear da UTAM é preservar a paz e toda aquela questão que não vou ficar aqui comentando. Ou seja, imagina, você tem sua nação ali, Estados Unidos, tem a Europa com seus aliados dos Estados Unidos, da UTAM. A Rússia, ela tem obrigação de avisar os americanos que estarão dentro de tais dias ou tantos dias realizando o exercício com o equipamento tático, que é o equipamento com capacidade nuclear, tática, ou equipamento estratégico. E quando você está lidando com equipamento estratégico nuclear, isso é um milhão de vezes pior. Por quê? Você tem uma detecção ainda maior pelos satélites, pelos radares que estão condicionados na Europa e no Pacífico e na região dos Estados Unidos. Você tem essa detecção desse equipamento estratégico como Samart, outro tipo de equipamento de alta destruição que pode se acoplar ali, ogivas e de até ali de toneladas. e é muito perigoso você realizar um exercício de míssil nuclear estratégico àqueles que podem ser dispensados dispensados por bombardeiros, podem ser dispensados por submarinos, por navios e também por silos terrestres e aqueles que são móveis, que são aqueles transportados por veículos terrestres e condicionados em silos. Então é muito perigoso porque imagina se você lança lá na Rússia, na região do leste ou na região que dá perto ali do Pacífico ou na região sul ou oeste perto do Mar Negro, você está ali alarmando todos os radares da Europa. E o que os Estados Unidos, a Europa, a OTAN vai achar? Estão nos atacando, já lançaram o primeiro ataque, vamos ter o que? Que se defender? Vamos ter que se defender. Com quais os meios? Primeiro, Minutisman, Minutisman 3, interceptadores pelo Alasca, por outras regiões dos Estados Unidos, vamos ter que intervir. E não somente isso, o primeiro momento é interceptar e o segundo é o que? Contra-atacar. Então é muito perigoso. É necessário sim a Rússia estar errando nessa parte e não avisar os Estados Unidos, mas eu no meu caso e também as mídias que estão acompanhando e os analistas não estão tendo acesso, por exemplo, a satélites, a mapeamento de código aberto, se há ou não uma manobra das forças estratégicas nucleares da Rússia. Porque para os Estados Unidos a inteligência americana falar isso não está falando ao vento, tem algum fundamento, como foi toda a preparação para a invasão na Ucrânia. Então, a certo ponto, precisamos o que? De mais algo tátil. Precisamos saber ao certo o que está acontecendo. Por que foi esse alerta dos Estados Unidos, sendo que também a Rússia tem esse direito? Ah, é que eles não avisaram. Eles avisaram o que? Por que eles teriam que avisar de algo que vocês não apresentaram, por exemplo, que eles estão preparando um silo, estão preparando no submarino? Não há ainda algo assim visível que denota isso, mas, como foi um alerta americano, precisamos prestar muita atenção, porque isso pode ser um desfecho de um teste que pode dar muito errado e os americanos, a OTAN, acabar interferindo de forma errônea por uma certa gafe da própria Rússia, que ou possivelmente pode ser de algo proposital ou realmente é claro que eu acho que não tem outra hipótese a não ser intencional, porque o New Start está claro, é para ambas as partes ficarem cientes de qualquer tipo de exercício do tipo. Senhores, espero que tenham gostado, ah, só lembrando, esses exercícios, esse teste que os Estados Unidos falou que a Rússia vai realizar, faz parte do teste um teste também realizado anualmente pelos russos, só que a Rússia precisa avisar os Estados Unidos, porque ela está utilizando equipamentos estratégicos, ah, táticos, tudo bem, táticos, mas estratégicos é muito necessário avisar as partes. Senhores, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, seguir o canal nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, lá no Facebook, também nosso grupo lá no Telegram, vocês podem ver aqui na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram, fico feliz pelos feedbacks que estão dando e não se esqueçam de comentar sobre o Trump, se realmente haveria alguma guerra ou não aqui nos comentários e se possível doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aremilitaroff arroba gmail ponto com. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e espero os senhores no próximo vídeo aqui no canal. e não se esqueça